Fala galera da Guerrero Parts, Leandro quem fala aqui, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar como é que você passa os vídeos da GoPro pro celular e edita pelo próprio aplicativo da GoPro, que é o Quick, beleza? Um jeito bem simples aí, como sempre muito fácil, eu trago tutoriais simplificados aqui Eu já tô baixando o aplicativo da GoPro, como vocês podem ver, beleza? E eu vou fazer todo o processo do zero, eu nunca conectei a GoPro nesse celular, tá bom? Vamos lá, ele tá instalando aí, logo depois disso eu já vou deixar minha GoPro ligada Vou fazendo o passo a passo de acordo com o que for demorando pra atualizar, essas coisas assim Eu vou dar um corte no vídeo pra não ficar muito cansativo, tá? Vamos lá, abriu o aplicativo, vai dar aqui, encontrar a câmera Quando você pega pra encontrar a câmera, você vem, preferências, conexões, sem fio já está como ligado, beleza? E aí você vai conectar pelo Wi-Fi, eu acho que ela já acha automático, vamos tentar aqui Ver se ela já acha automático Vou tentar junto com vocês aí pra não ter problema E o problema que tiver eu já mostro aqui no vídeo Ó, nenhuma câmera foi encontrada Vamos ver se ela tá no Wi-Fi aqui, ó, você clica aqui no Wi-Fi Ah, eu acho que a minha GoPro não está aqui Tá bom, é porque ela já está emparelhada em outro dispositivo, beleza? Deixa eu fazer aqui, ó, preferências, conexões, conectar dispositivo GoPro App Vamos ver se agora aparece Vou tentar de novo, ó, encontrar câmera Aí, ó, acho que apareceu Virou o 7 Continuar Vamos ver se vai conectar Automaticamente nesse processo Ela já conecta no Wi-Fi aqui, no Wi-Fi da GoPro Normalmente pede uma senha Aí encontramos sua câmera, viu? Conectar Câmera conectada, ó lá Perfeito, bom que foi rapidinho, viu? Como o processo é bem simples aí Agora eu vou baixar os vídeos dela Para o celular E vou editar pelo aplicativo do Quick da GoPro Vou dar uma noção geral pra vocês Como é que você vai fazer isso Vamos colocar o nome da GoPro aqui Go Hero Parts Claro e com certeza Pra quem não conhece Nós temos um site onde eu vendo acessórios para a GoPro www.goheroparts.com Beleza? Não é possível renomear, beleza? Deixa como está, então Vamos lá Eu concordo Eu concordo Eu concordo Aqui tá mostrando Uns anúnciozinhos da Max Pediu pra permitir aqui Encontrar o meu armazenamento Pra você baixar os vídeos Deixa eu ver as configurações aqui Tá tudo beleza Câmera encontrada Tá bom Normalmente seus vídeos vão tá aqui, ó Aqui tá sem mídia Deixa eu ver por que que tá sem mídia Ah tá, porque precisa receber Eu cliquei no anúnciozinho aqui embaixo Em receber a mídia da GoPro Beleza? Tá conectando a minha GoPro lá de novo Ele costuma perder esse link Entre o celular e a GoPro E dar essas reconexões Digamos assim, tudo bem? Quando você coloca ver mídia O próprio aplicativo já Trabalha pra reconhecer o Wi-Fi Só que esses procedimentos Normalmente costumam dar esses problemas de link Aí ó, dessa vez já achou, beleza? Então eu vou baixar dois videozinhos aqui Para vocês, tá bom? Vou baixar esses pequenininhos aqui, ó Só pra gente editar lá Você clica em todos Não sei se deu pra ver Você clica e segura Selecionando os que você quer E clica na chavinha aqui em cima Se não deu pra ver Volta o vídeo aí rapidinho Que vocês vão conseguir entender O que eu fiz, tá bom? Eu gosto de fazer os tutoriais assim Ao vivo Porque aí os problemas que derem pra mim Provavelmente vão dar pra vocês E vocês já sabem solucionar Porque sempre colocar os tutoriais De forma que funciona 100% Acaba que não resolve o problema de muitos Tá acabando aqui Vou clicar aqui embaixo Vamos ver se já vai pro aplicativo Quick da GoPro É só digitar Quick que ele já aparece, tá bom? Entendi Vamos apertar aqui agora É isso mesmo, ó lá Já foi direto pro Quick pra gente poder editar Aqui é a interface do Quick Beleza Agora, como eu pus no modo avião Já não está mais conectado aqui, tá? Aqui nós temos alguns vídeos que ele importou E aqui nós temos o início, né? Onde você vai pôr o nome E o final que ele coloca A logo da GoPro no final do vídeo Se você quiser tirar Opa, a GoPro deu um aviso aqui Deixa eu só desligar ela Acha que deve cortar No manual você escolhe Tá vendo? O tamanho que você quer cortar E a parte do take que você quer utilizar do seu vídeo E no highlight Se você tiver marcado alguma coisa Ele já está selecionado aqui Beleza? Vamos dar um ok Eu acho que essa edição Aqui no quadro você consegue girar Ou se não encaixar numa medida específica Tá vendo? Tá no 1x1 Pode ser no 4x3 Num 16x9 16x9 é o tamanho do YouTube Que vocês estão assistindo o meu vídeo No 4x3 é o tamanho do Instagram Que normalmente vocês assistem 1x1 fica bem legal também Que ele pega uma imagem bem grande, tá? O 3x4 aqui Já fica uma imagem mais esticada Esse modo é legal pro Instagram Que ocupa um espaço bem grande na timeline Beleza? E tem o modo 9x16 Que é o modo do Stories E se aqui estiver desalinhado Você consegue alinhar seu vídeo Ou se não dá uma sensação De inclinação nele Voltando aqui pro filtro Bem simples, tá? Tem alguns filtros aqui Onde você pode melhorar a sua imagem E aí varia de acordo com o tipo da sua filmagem Beleza? E aqui você utiliza a intensidade Que você quer Desse filtro aplicado Tá bom? Aí o corte vocês já viram A velocidade Você pode tanto deixar original Como acelerar o seu vídeo Beleza? Aqui tem até um simbolozinho De um gatinho Correndo Ou se não Deixar o seu vídeo Em slow motion Tem até um caracol aqui Um caramujo Sei lá Mostrando que esse vídeo Vai ficar bem lento Tá bom? No volume aqui Você pode escolher Entre desligar Mixar E acelerar E acelerar Beleza? Você pode também Incluir alguns textos No meio do seu vídeo Pra mostrar uma localização De uma viagem Em algum lugar legal E aqui são os highlights Quando você marca Quando você marca Um highlight Aqui Lá naquela opção Lá atrás Que eu disse Pra vocês Ele já reconhece Então se você colocar Marcou aqui Como highlight Deixa eu só explicar Antes Tem o câmera lenta Aqui também Você pode marcar Um ponto de câmera lenta Aqui no meio Pra ele passar Exatamente essa parte Do vídeo Em câmera lenta Beleza? Aqui Vamos fazer dessa forma Vamos voltar aqui Em cortar Entrei no lugar errado Em cortar E aqui Quando você entra Em cortar No highlights Ele vai pegar Só essas partes Do highlight Aqui Tá vendo? Olha lá E pra isso Que isso serve Voltando aqui No highlight É bem legal Que você pode acelerar Uma parte do vídeo E pôr outra Em câmera lenta Igual o Time Warp 2.0 Então essa opção Aí é bem válida Se você quiser Estar seu vídeo De uma forma bem legal Nós temos esse Ajustar Aqui do lado Você ajusta A exposição Deixando mais claro Ou mais escuro O seu vídeo Tem o contraste Vibração Isso vocês vão Mexendo aí Que vocês vão sentir Se o seu vídeo Precisa de mais ou menos Destas opções Não existe um Um preset certo Beleza? E quando você Terminar Essas configurações Antes Só falando Essas duas opções Aqui Se você clicar Desse lado E você quiser Adicionar mais um vídeo Você adiciona um vídeo Após o último Digamos assim E do outro lado Você adiciona um vídeo Após o início Após o último Não Após o vídeo Que você está vendo Certo? E se você quiser Finalizar o seu vídeo Pronto Leandro Acabei Você clica no pronto Aqui Assiste o seu vídeo Tem algumas outras opções Aqui também Que Deixa eu só falar rapidinho Aqui é o modo Launch Aqui tem uns cortes Aqui varia Os cortes Entre cenas É pra isso Que isso aqui serve Dá os efeitos Tá vendo? Ele corta de um jeito Diferente Ele adiciona Transições Nas partes Do seu vídeo Tá bom? E você pode deixar No modo Raw Aqui Que não tem nenhum corte É um corte seco Sem nenhuma transição Ele passa de um vídeo Pro outro Sem transições Beleza? Aqui tem a música Onde você pode escolher A galeria da própria GoPro É gratuito E se você for andando Até o final O vídeo Se você preferir Desse jeito Tá bom? Tá vendo? Tem umas músicas Bem legais aqui Passando pra segunda opção Você escolhe o tamanho Do seu vídeo Se ele estiver No modo automático Você escolhe O tamanho do seu vídeo De acordo com a finalização Da música Então se você colocar aqui Ele vai ficar 12 segundos Tá vendo? Com encerramento musical Bem legal E se colocar no final Ele tem um Tamanho máximo De edição De uma forma Que o aplicativo Entende que a inteligência Artificial Entende que vai ficar legal Beleza? E passando aqui Tem os modos de vídeo Que eu já mostrei Pra vocês Aí você escolhe Qual você quer pôr Vou dar um salvar Aqui em cima Ele renderiza Essas opções Já deu um ok E aí você já vai conseguir Ver a sua história E se você quiser editar Você clica aqui Ele volta pra edição Novamente Tá vendo? Vou voltar lá no salvar Como eu não quero mexer em nada Eu não realmente editei O vídeo pra vocês Mas eu mostrei Todas as opções De como você vai editar E aí você clica nessa setinha E coloca salvar No telefone E aí ele vai Renderizar esse vídeo aí No 2, 3, 4% E até chegar no 100% E vai salvar Na sua galeria Beleza? Esse foi um tutorial Completo aí De como você mexe De como você importa Os vídeos Da GoPro Pro celular do zero E como você passa Pro aplicativo Quick da GoPro Vou minimizar aqui Só pra vocês verem O aplicativo Quick É esse aqui do lado Deixa eu dar um zoom Nele pra vocês O aplicativo Quick É Q-U-I-C-K Beleza? Deixa eu dar um foco Que eu acho que está sem foco E o aplicativo da GoPro Utilizado É o da GoPro mesmo É esse iconezinho aqui Eu vou ficando por aqui Meu nome é Leandro Se você gostou do vídeo Deixa um joinha Se inscreva no canal E muito obrigado Por ter me assistido Fui! E aí 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 E aí